Oi, tudo bem? Rainbow Six, vambora. São... 4h50 da manhã. Pobadim, mas tá jogando... Ih, tô no nick desse bandit. Ih, tá com... Isso é nick de pró jogando em Smurf, hein? Isso é? Isso aqui é mesmo? Tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Vamos ver. Queridos, sejam muito bem-vindos. Rainbow Six solo. Estamos aí jogando uma partida de madrugada. O que aconteceu? Eu e o Driss vão tentar jogar e a gente jogou 500 partidas e nenhuma deu bom. Ficou tudo uma merda. E eles são os caras exigentes, entendeu? Aí eu guardei uma partida merda lá. Eu falei, eu vou guardar essa partida merda, porque se eu não guardar essa partida merda, eu não vou conseguir postar partida nenhuma. Eu falei, então guarda a partida merda. Aí eu coloquei ela no nome dela assim, ó. Partida merda. Ficou lá. Ah, eu tô tentando jogar mais esse aqui. Eu falei... E se... Eita, sensibilidade do... 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 do Battlegrounds. Eu uso... Eu uso mil e... Trezentos de DPI no Battlegrounds. Eu uso quatrocentos no Rainbow. Então, se a gente quiser mais nada, né? Mesmo se o Mauser deu um... Trezentos e sessenta ali. Viu o peão das casas Bahia. Peão da... do... Baú. Ok. Hum... Outra... Ai, é Twitch, é Twitch, é Twitch, é Twitch, é Twitch, é Twitch... Nada com ter distância. Puta, drone errado. Eu queria pegar o drone da Twitch. Cinco segundos. Não... não corre arrombar... Filho da puta. Os inimigos localizaram o container biológico. Lando! Plantão de receptador. Já pode parar de se preocupar com os granadas. Vou tomar rush. Poxa... Refundo carregadores! Estão tentando me concentrar, mano. Estão tentando me concentrar, mano. Não é possível, velho. Estão tentando me concentrar, mano. Estou tentando muito passo aqui, mano. Ainda resta um agente aviado vivo. Esse pixel aí, queridos. Mano, eu não vi nada, velho. Olha! Os inimigos estão protegendo o container, é a hora de ir pra cima. É só pra player jogar nessa hora. Ó, ó como vai. Ó como vai, ó como vai. Falha na missão aliada, o container biológico foi protegido pelos inimigos. Vamos ver qual, vamos ver qual o nível do Knight Lone Wolf aí que o outro tá. Olha cara, chato, é sério. Puta mano, que babaca velho. O maluco claramente tá com uma smurf. O zoeiro, eu tô um pouco me fudendo. Hey mano, eu quebrei uma porta. Localize o container biológico. E você veio e reenforçou. Tipo... Seu quebro... Foi localizado. E está pra fora... Não fecha. Temos um pro plays aí mesmo, né? E o cara aparentemente é um deus Rainbow Six. Porque se ele quebra a porta, ninguém pode mexer na porta. Olha o outro, olha o outro. Olha o outro, olha o outro. Caralho, o drone é o daço. É ele mesmo. É o local do container biológico. Sei lá, eu não... Depois eles falam que eu sou o rei da casual, olha aí. Você conhece alguém que joga essa porra, mas não foda-se que eu. Olha o outro, olha o outro. Ah, é sério, mano. Olha isso, véi. Que... Perdi meu título de rei da casual, mano. Uia. Ah, os malucos são muito deus, tio. Eu vou ter que jogar essa porra, tipo... Extremamente sério. E eu acho que eu vou fazer questão de jogar só pra estragar o jogo desarrombado, mano. Esta é um agente das forças aliadas. Ah, eu tô de espectador nessa parte daqui porque eu... Caralho, o controle de recorre dos malucos, tio. É pró jogando em Smurf, certeza, véi. A equipe aliada morta em combate. Aos dois no cháter, já. Por que? Eu acho que... Os caras fazem isso? Por que será que os caras fazem isso? É pra não achar, será, a... Porque não dá pra achar, né? Não tem como copiar o nome do cara, tipo... Ó, não dá pra saber o que é I, o que é barra. Então acho que eles fazem isso pra ninguém conseguir achar o... Os... Os... Os Rachel deles e tal. Talvez seja isso. O que é foda... Ó, eu realmente não creio que é player normal isso aí, não. Os caras jogam bem pra caralho. O que é foda é só, tipo, sei lá, dar trash no maluco. Tem um nível 18 aí. Tipo, o cara tá começando, mano. A comunidade do jogo tá muito morta. E... Se rola um bagulho tipo esse... Ela só morre mais, tá ligado? Tipo... Enfim, não sei. Não sei, não sei. Talvez eu faça isso também, né? Mas sei lá, eu não dou... Eu dou o meu trash no tal, mas sabe que é zoeiro. Eu xingo no VoIP e tal. Eu não expulso o maluco. Não sei, não sei. Não vou comentar. Só achei aí uma atitude meio estranha. Não acho que isso contribui pra... Pra vida do jogo. Que já tá morto. Coloca arame farpado. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. O que é isso? É, então, um agente inimigo vivo Uh, caralho Foi um lindo round, hein, mano Será, mano? Eu acho que são Deve ser uns pró de smurf sim, velho Caralho, tio Estranho, acho que eu nunca tinha pego Se for alguém que vocês conhecem Depois me fala aí que eu vou ficar curioso Os caras jogam bem, mano Vamos perguntar para os caras ver se eles falam Encontre a localização do container biológico Falou que não Não é impossível o maluco jogar no Playstation 4 E vir para o mouse teclado O cara manja muito De nick dá o play O cara manja muito Eu não caio nessa, não É smurf de própria certeza Eu creio que é smurf, mano Localização do container biológico desconhecida Permissão para o combate Não, não, não Não dá Não é de spot isso aqui É muito skills, maluco, velho O cara é um palco Enfim, eu vou deixar com vocês essa aí Vamos, vamos telar o maluco aqui Olha isso Não, não pode ser Matou o melhor time de lá Talvez tenha chance Verdadeiro Se for smurf dos caras Eu oficialmente estou feliz Não fui Estão abaixo dos malucos, né Olha isso, meu O cara tem o timing de cara paradinha Tomou Péssimo maluco Que joga bem Atividade inimiga Elimine a ameaça Ai, mano Não Nossa, ter mais não dá não Tentei falar Ele não viu Eu vi Acerto que ele destruiu uma trap lá embaixo, né Olha, eu vou E aí, o que vocês acham? Smurf de 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 pró Eu acho Eu acho Enfim, deixa nos comentários Se vocês acham que é As barrinhas As pontinhas É muito perfil Mas enfim Já terminou por aqui Espero que tenham gostado dessa partinha Ficou uma parte Ficou pelo menos mais interessante Do que a Kate cravou Então, enfim Tá melhor que a parte da merda Cris Um beijo É nóis Tchau